Oi gente, tá começando mais um Liderança Rosa e hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Michele Manfroy, tá com a gente e vai falar hoje também sobre a carreira dela, sobre como é que foi o diagnóstico de câncer, que também é o tema aqui do nosso programa. Tudo a gente compartilha com vocês e também com as meninas aqui da Famecos. Michele, obrigada por estar com a gente, obrigada por aceitar esse convite das meninas, muito bacana estar participando desse projeto. Falei um pouquinho de ti, mas queria também que tu se apresentasse, né, contasse da tua história, da tua carreira. Obrigada pelo convite, obrigada Gurias, parabéns pelo projeto, né, porque contar histórias de câncer é sempre um assunto delicado, um desafio, mas ainda muito importante de ser compartilhado, porque a gente tem sempre esperança, né, de vida, quando a gente pensa em câncer, a gente pensa em morte, hoje a gente consegue pensar em câncer e pensar em vida, né, em viver. E a minha história profissional é uma história de transformação, de transições, e o câncer quando ele chegou, assim, bateu na minha porta, né, ele veio me mostrar que eu poderia também fazer dessa jornada uma travessia, né, em busca da cura e do meu autoconhecer-se, assim como a profissão que eu escolhi, né, eu sou dentista de formação, formei aqui na PUC também, mas quase 20 anos atrás. E há 11 anos eu conheci o fisagismo num curso de planejamento digital do sorriso, na época que a odontologia estava se tornando digital, né, lá em 2013, e me apaixonei pelo assunto, que era assim, né, como que a gente redesenha o sorriso a partir do estudo do rosto, algo que pra mim era super novo, né, e que estava muito ligado ao salão de beleza, maquiagem, o cabelo, e eu olhei pra aquilo e falei, gente, acho que é isso que eu quero fazer da minha vida. Vendi minha clínica, tinha clínica em Canoas, eu sou de Canoas, e fui pra Itália pra fazer uma pós-graduação em moda, estudar italiano, acabei ficando dois anos fora, e quando eu volto pro Brasil, tava o boom, assim, dessa parte de estética na odontologia, tanto intra quanto o extra-oral, né, que são, que se somam, né, quando a gente pensa em reabilitar dentes, eu como protesista e reabilitadora, que era intra-oral, né, de trabalhar com implantes, a gente sempre tinha aquela necessidade daquele algo mais do lábio, né, daquele contorno do sorriso, que é o nosso rosto, e comecei a desenvolver um projeto de trabalhar com visagismo para planejamento estético da face intra-extra-oral, né, que é o trabalho que eu desenvolvo hoje, sou professora de pós-graduação, né, e quando o câncer chegou lá em 2021, ele veio pra me sacudir, principalmente em relação à estética. Pois é, eu ia te perguntar justamente sobre isso, quando que, no momento da tua carreira, assim, né, que tu tava com planos, e aí algo como uma doença, né, como um câncer de mama, ele atravessa a tua vida, assim, como é que é a descoberta pra carreira mesmo, a gente sabe que a gente, como mulher, nossa, a gente foca muito na carreira, né, como que é descobrir isso em meio a tantos planos? É, é sempre um susto, né, aquele diagnóstico ali, né, câncer, ele é sempre, o primeiro sentimento é eu vou morrer, né, e eu tava num boom profissional porque eu tinha feito oficialmente a minha transição oficial de não atender mais paciente nenhum em 2019, e 2020 veio a pandemia, né, que levou todo mundo para suas casas, e o meu trabalho ganhou notoriedade porque ele, né, todo mundo foi para o digital, então eu ganhei, alcancei muito mais mulheres, né, pra falar de estética, de beleza, e eu tava no auge da minha carreira como visagista, né, em março de 2021, quando veio o diagnóstico, e eu achei que ali findava o meu trabalho, né, naquele ano eu optei por não atender clientes, eu não me sentia competente para falar de cabelo, de sobrancelhas, de cílios, maquiagens, unhas, quando eu perdi todos esses elementos, e foi no processo de perder esses elementos que eu fui encontrando forças para voltar a falar com as mulheres sobre esses elementos e o quanto a gente é maior que eles. Já vou passar a palavra para as meninas também, mas ainda nesse tema, né, imagino o quanto deva ser difícil, eu até conversando aqui antes de fazer o programa também, eu cheguei a ter um indício, assim, eu tive um nódulo, não sei, eu faço acompanhamento, realmente naquele primeiro momento tu pensa, bom, pode ser todas as coisas, o meu eu faço acompanhamento, mas era um tumor, né, benigno, enfim, mas mesmo assim já é um susto pra gente, né, assim, que acaba não seguindo, mas a gente estava falando fora do ar também, como que é a trajetória, assim, né, tu descobriu o câncer em 21, no meio de uma pandemia ainda, né, porque a gente vivia isso, é muito solitário, tu contou com apoio, como foi ver a tua imagem no espelho, sendo que tu trabalha com moda, tu trabalha nessa área, né, que acaba valendo tanto, assim, o diagnóstico, ele é um susto, né, eu digo assim, não dá pra trazer glamour pra isso, né, não tem nada de lindo, né, o câncer, ele é um processo, ele não nos define, né, mas ele nos ensina muito, né, principalmente nos clichês, né, de valorizar a vida, de valorizar cada dia, e quando eu recebi o diagnóstico, como tu falou, né, o pai da minha filha, a gente não é casado, né, ele estava com Covid, com Covid muito sério, assim, né, que foi um período que nós vínhamos batalhando pela vida dele, então, quando eu me vi numa situação de possível perda da minha vida, e ele estava saindo disso, eu tive a sensação de que a minha filha estava sem pai nem mãe, né, naquela situação, então, foi muito desafiadora, a Malu tinha 4 anos e meio na época, e quando eu abri o resultado, assim, que li o diagnóstico, eu falei, ah, eu preciso celebrar, né, os 6 anos da Malu, porque dizem, né, que é a partir dessa idade que as crianças lembram e tudo que eu queria era que ela lembrasse de mim, então, naquele momento foi muito, assim, de medo de não estar ali para a Malu, né, sabendo da importância da minha referência materna, né, enfim, toda essa conexão importante, e daí depois veio o período de olhar para mim, de entender que só existiria a mãe da Malu se existisse a Michelle, a mulher antes, né, então, eu comecei a cuidar, eu lembro muito bem, eu contei essa história, mas eu gosto de contar, assim, que foi um sábado que eu acordei muito, muito, muito para baixo, e mandei mensagem para uma amiga minha, e ela disse, ah, eu vou te dar um conselho de uma pessoa da visagista, né, que é o meu arroba no Instagram, e começou a falar coisas que eu falaria, eu levantei da cama, eu me maquiei, eu vesti roupas coloridas, eu coloquei brincos, e eu falei, ah, eu acho que é isso, acho que esse é o caminho, é usar o meu conhecimento, né, como ferramenta auxiliar de cura, né, porque, obviamente, a cura está ali na medicina, né, mas também tá em se sentir bem, em se olhar no espelho, sem nenhum elemento do universo feminino, né, e conseguir gostar do que vê, e é um grande desafio, né, porque é uma desconstrução, e eu brinco que eu precisei me despir para conseguir me vestir novamente, né. Obrigada, Mariana, também, introduzindo, né, a Mária aqui com a gente, queria que você também entrasse nessa conversa, nesse bate-papo. Então, Vicky, você tem um podcast chamado Titoca Guria, como é que surgiu a ideia dele, e como, se tem alguém que fala sobre isso para ti, se tem algum feedback, me fala mais sobre isso. O Titoca Guria, ele surge depois de uma história que vai acontecendo na rede social, onde a gente a gente fica ali, a gente não sabe se a gente compartilha, não quero fazer sensacionalismo da minha vida, mas vou entendendo também durante o meu processo que muitas mulheres estão passando por esse processo, né, e que a minha história ajuda elas, assim como a delas me ajuda, e como a gente sabe, tudo é muito rápido hoje em dia, né, então, deixar ali no feed do Instagram e aquilo ir ficando lá no final, né, passando o tempo, surgiu a ideia de colocar num lugar que a gente tivesse um conteúdo mais ali, fomentado, fácil acesso, né, que as mulheres pudessem acessar a qualquer tempo. Ele é um podcast que ele foi um momento para eu contar a minha história, meus sentimentos, e o câncer, ele é engraçado, assim, o tratamento, né, porque a gente vai se tornando várias pessoas. Eu falar agora sobre ter tido câncer é diferente de quando eu estava no tratamento, né, as dores são outras, as emoções são outras, os ensinamentos são outros. Então, ele veio, né, para fixar essa história, para que eu não esquecesse, para que outras mulheres pudessem acessá-la, e até hoje ele é resultado, assim, sinônimo de aconchego, de abraço para essas mulheres, que eu acho muito importante, porque, infelizmente, todos os dias eu recebo mulheres com diagnóstico, mulheres jovens, jovens como vocês, infelizmente, cada vez mais cedo, né, a doença vem aparecendo com mais frequência, e ele se tornou uma ferramenta de ajuda, assim, né, um colo, um aconchego, que eu procuro compartilhar também, principalmente no direct, nas redes, gente do Brasil todo, assim, então, o Titoca, para mim, ele, esse nome, né, Titoca Guria, ele faz muita alusão ao tocar-se no seio, apesar da gente saber que o autoexame, ele é uma ferramenta muito pequena, né, mas é mais no sentido de se tocar para vida, né, de acordar, de viver, e ele, foi engraçado vocês trazerem esse assunto, porque ele, ele está na minha pauta de retorno, assim, para falar sobre esses assuntos da continuidade, essa história através do podcast. Maria também, Maria Luísa com a gente. Então, Michelle, eu gostei bastante que você falou dos seus dois trabalhos, né, dois empreendimentos, e eu gostaria de saber como é que foi o processo para você conciliar isso junto com o câncer de mama, né, porque você até comentou antes que você já tinha o trabalho de visagista e depois teve essa ideia do podcast no meio do tratamento, então eu gostaria de saber como que você conciliou tudo isso. Dias bons, dias ruins, né, a químio, ela é muito limitadora, física e emocionalmente, mas fisicamente é uma, é uma, uma etapa, assim, que ela é bem desgastante, mas eu sempre, eu trabalhei sem o compromisso de trabalhar, como eu disse, eu parei de atender as minhas clientes, né, de mentoria, de consultoria, porque eu não, não me via capaz de fazer isso, um erro, eu era capaz, né, mas eu não me sentia confortável de fazer. E no digital era mais fácil, porque daí eu escolhi o meu horário, aí eu já acordei bem, então eu vou lá, faço, gravo, edito, né, sem pressa, sem data, sem compromisso de entrega com as pessoas, né, então nesse sentido foi fácil conciliar, o problema foi depois, porque depois que a gente tem uma doença dessas, fica um rótulo, né, de, de, de não saúde, e eu precisei trabalhar dentro do meu digital, que eu já estava bem, para voltar a atender as clientes, né, que a minha cabeça estava legal, e essa retomada, ela é muito importante, eu me lembro que a minha onco me dizia assim, eu segui dando aula na pós-graduação em São Paulo, então todos os meses eu viajava para lá, e as pessoas ao meu redor ficavam preocupadas com a viagem, o Covid, né, pegar avião, e ela dizia assim, enquanto ela conseguir subir no avião, é sinal de que ela está bem, então para mim é o maior sinal de que o tratamento está funcionando, de que ela tem energia, né, e aquilo me alimentava muito de coisas boas, assim, de poder compartilhar, de poder ensinar o meu trabalho para outras pessoas, né, no caso dentistas, e toda vez que eu preciso olhar para esse momento, eu lembro assim que foi um momento que eu me respeitei muito, né, que eu entendi que nos dias bons eu estaria ali, e que nos dias não bons eu iria me recolher, eu acho que esse é o caminho, né, encontrar esse equilíbrio, que ele não tem regra, né, eu conheço amigas pessoas assim, oncológicas, que enfiaram a cabeça no trabalho, e essa foi a salvação delas, né, emocional, então tu tem que ter o teu jeitinho de sair dessa, de encontrar forças, né, e encontrar forças para fazer aquilo que a gente tem, para fazer o que faz bem, porque eu sempre pensava assim, ai, se eu morrer, né, nesse processo, como acontece ainda com muitas mulheres, eu quero que, pelo menos, eu tenha tido bons últimos momentos, e eu sigo tendo bons últimos momentos, porque eu acho que eu encarnei esse espírito, né, a gente nunca sabe quando vai morrer, então que a gente faça sempre um bom último dia, um bom último momento. Sempre valeu o dia, né. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, a gente já já volta para conversar mais com a Michele Monfroy, que é criadora do perfil Avisagista, também do podcast Titoca Guria, e a gente já volta, fica aí. Voltamos com Liderança Rosa, esse programa super bacana, esse projeto especial da Famecos, com a Band RS, e a gente está falando hoje, no episódio de hoje, com a Michele Monfroy, que é criadora do perfil Avisagista, também do podcast Titoca Guria, estamos aqui com a Maria Luísa e também a Mariana para tocar esse episódio super bacana, obrigada mais uma vez por estar com a gente, e eu queria retomar um pouquinho do que tu falou antes sobre exposição, né, tu falava muito no perfil, eu fui ver o teu perfil e tinha, né, tem até um destaque ali do Outubro Rosa no Instagram, como que é essa linha de dividir, ali compartilhar com as pessoas, mas também respeitar o teu momento e não fazer que aquilo seja um peso para ti, assim? Foi, aconteceu natural, acho que eu não planejei, né, nada. Eu lembro que eu recebi o diagnóstico em março e fui falar sobre ele nas redes, assim, praticamente um mês depois, muito perto de iniciar a quimioterapia, quando eu já tinha, já sabia que o meu tratamento ia implicar na perda do cabelo, então eu já tinha feito um corte, já que eu gosto de cabelos diferentes, assim, né, então eu já tinha feito disso um estilo, né, eu brinco, assim, brincar com oportunidade, né, e então eu fui indo, né, não tinha nenhum projeto para fazer, eu fui dividindo os meus dias com as dores, com as alegrias, né, com as coisas boas, trazendo a rotina, trazendo algumas coisas que eram desconfortáveis, eu acho, também de ouvir, que eu nunca tinha passado por isso, né, coisas como, ah, o cabelo cresce, vai passar, que eu entendo, compreendo que é uma vontade da pessoa de te abraçar e de te acolher, mas que tanto eu como outras mulheres, não todas, relatavam aquilo como algo não legal, assim, né, porque é diferente a gente raspar o cabelo quando a gente quer um estilo de cabelo raspado e a gente perder o cabelo e a gente perder as unhas, né, eu tô aí há quatro anos, não, três anos do diagnóstico, três anos e meio, e as minhas unhas dos pés ainda não voltaram a ser como eram, entendeu, então eu entendo o que passa, né, mas não passa pra todo mundo, né, e a gente também tem que respeitar que a gente não sabe como vai ser a história daquela pessoa, né, então o meu objetivo era trazer o que eu trago como tema no meu perfil profissional, que é a individualidade, o ser único como ser humano, né, de não seguir um padrão, o diagnóstico é único, a conduta do tratamento ela é extremamente individualizada com o médico, com o profissional responsável junto com o paciente, com as condições daquele paciente e a maneira como cada um vai reagir também deve ser respeitada, sabe, a gente não tem obrigação de encarar como um processo lindo de cura, de libertação, de renascimento, né, porque tem dias que são realmente muito complicados de ver uma luz no fim do túnel, de enxergar o mundo colorido, né, então eu trouxe muito isso, assim, porque nos dias que eu não tava legal, eu também consegui trazer isso com conforto, pra dizer pras pessoas, e foi muito bacana, porque ali dentro eu recebi muito carinho. Acaba criando uma comunidade também de pessoas que se apoiam, né? Muito. Bacana. Maria. Eu queria justamente te perguntar sobre isso, né, sobre essa rede de apoio que você forma junto com pessoas que você descobre que passaram pela mesma coisa ou estão passando, então qual que é a importância de tudo isso pra pessoa realmente passar pelo câncer de uma maneira, assim, não tão cruel, né, quanto poderia ter sido? É muito importante essa rede de apoio, né, essas oncofriends que a gente se chama, assim, que são pessoas que a gente, algumas que a gente confia pra que nos peguem na mão e nos digam assim, eu já passei por isso e comigo foi assim, né, tem aquela pomada, sabe, tem aquelas dicas, tem aquele shampoo porque perder o cabelo dói, lembro que a Grazi, minha amiga me disse, vou levar aí na tua casa um shampoo pra amenizar a dor da queda do couro cabeludo, assim, né, então esses cuidados, assim, tu receber uma flor, eu tinha uma amiga não oncológica que todos os dias me mandava bom dia, como tu estás? Essa foi uma pergunta, assim, que me marcou e que eu, sempre que eu tenho alguém, qualquer dificuldade é a pergunta que eu faço, né, eu não vou ali e falo fica bem, eu vou lá e como é que tu tá, o que que eu posso fazer por ti? E quem vive a oncologia, né, o câncer, acho que carrega um pouco disso, de saber que a gente pode se apoiar, dar as mãos, assim, né, como, como mulheres que temos já esse acolhimento natural na nossa história, né, de, de nos apoiarmos, quando a gente enfrenta um desafio desses, assim, a gente vê que a gente realmente tem com quem contar e ter com quem contar é muito legal, é muito importante. Mari? Eu queria saber se tem mulheres que te procuram pedindo dicas, ajudas, como tu é vicinadista, queria saber se elas te procuram por isso, por quem ser tu é, então. Muita gente me procura profissionalmente, baseado na minha trajetória do câncer até hoje, mulheres que não estão com câncer, né, mas que se inspiram naquela força, naquela energia, e eu tenho muita procura também por gurias, mulheres que estão passando pelo processo, assim, né, de querer realmente encontrar uma força, né, uma energia ali para poder entender qual é o melhor caminho, e essas mulheres em especial, eu sempre dou uma atenção diferenciada, eu não vendo o meu trabalho para elas, eu sempre digo, assim, né, que nós vamos conversar, não é o meu objetivo, porque é secundário essa imagem, né, esse efeito, e eu vou dizer assim, bem sinceramente, a maioria é por medo de perder o cabelo, é a dor da perda do cabelo, não dor física, mas a dor emocional de se perder o cabelo, o cabelo tem, historicamente, um papel muito importante na história da mulher, né, do apego com esse cabelo, isso eu me falo, quando passar e vai a passada, aí a gente conversa sobre o meu trabalho, né, como eu posso te ajudar profissionalmente nessa etapa, é acolhimento, é carinho, é um pouquinho de experiência, né, poder indicar, de repente, alguém que possa ajudar nessa trajetória, como um cabeleireiro experiente também, que possa fazer uma transição capilar para essa pessoa, porque nem sempre perde o cabelo, hoje em dia a gente tem muita tecnologia também para não perder o cabelo, né, o câncer não é um rótulo de perda de cabelo, mas perder o cabelo ainda faz parte, muitas vezes, do processo de cura, né, ele é dolorido, mas eu sempre falo, né, vamos cuidar da sobrancelha, porque a gente fala muito do cabelo, a sobrancelha é o que mais faz falta no rosto, na hora que a gente está ali, então, aprender, por exemplo, a pintar a sobrancelha, né, com lápis, para poder viver esse processo, porque é o que elas, é o que eu senti falta e é o que elas relatam também, então, acho que isso é o se apoiar, né. Ah, muito bacana, a gente está quase chegando no encerramento, assim, caminhando, mas queria falar contigo ainda, uma última pergunta antes da gente encerrar, tu falou também sobre não ser vista só como aquela doença, né, como é depois passar por essa doença e viver a tua vida, claro, com aquele diagnóstico do passado, mas também seguir sem ser vista como a pessoa que teve um câncer. Hoje, enfim, é meu aniversário, né, e quando eu abri o olho, eu tenho dois aniversários hoje e dois de outubro, que foi o dia que eu operei, e hoje, quando eu abri o olho, eu pensei pela primeira vez, nesses quatro, quase quatro anos, sobre, eu, aliás, não é que eu pensei, eu não pensei no câncer, e passou algumas horas, e eu pensei, eu não tinha pensado no câncer hoje, e foi muito legal, assim, porque eu já não me vejo mais como uma ex-paciente oncológica, né, então, acho que isso é uma trajetória que vai acontecendo aos poucos, né, as pessoas vão se desconectando, algumas pessoas me falam, nossa, mas já faz tanto tempo, e às vezes me veem, parece que foi ontem, né, que eu sinto a dor, né, física, emocional, daquilo tudo, e tem dias, e vão ter dias como hoje, que daqui a pouco eu vou esquecer, e algumas mulheres me traziam isso, né, ah, meu diagnóstico foi há dez anos, eu nem lembro mais que tive câncer, e quando eu tava vivendo o processo, eu disse, isso é impossível, eu nunca vou esquecer, e no meu podcast Toca Guria tem essa fala, assim, né, a gente morde a língua também, não que a gente vai esquecer, mas a gente reaprende a viver de outra maneira, eu agora tenho a minha bateria de exames que eu faço a cada seis meses, isso sempre vai me lembrar, e que bom que a gente pode lembrar, né, foi por causa desses exames, né, que eu tô aqui, que eu tô viva, porque descobri cedo, e o Outubro Rosa é pra isso, né, é pra gente passar na vida corrida, e chegar em outubro, o mundo inteiro falar, se tu esqueceu, agora é a hora. Então é isso, gente, mais um episódio, mais um episódio, chegando ao fim, agradecer também a parceria da FAMECO junto com a gente, deixar uma última palavra para as meninas também. Eu queria que tu dissesse para os telespectadores um aviso, um recado para as mulheres que estão nos assistindo. para que todas se toquem, né, no sentido físico e emocional, que se cuidem e que façam da vida uma vida rosa e colorida, né, como o efeito dessa cor tão feminina, para que a gente possa realmente se resgatar como ser humano e se conhecer cada vez mais e se curar, seja das doenças físicas como das doenças emocionais que estão sempre aí batendo na nossa porta. Hoje a gente recebeu, então, a Michele Manfroy, que é criadora do perfil Avisagista, também do Se Toca Guria, o podcast, para falar do câncer de mama, né, que ela já passou por isso, já esperou isso. Mas sempre importante a gente lembrar, nesse mês de conscientização, que é o Outubro Rosa, agradecer também a FAMECO, ZAPUC pela parceria e as meninas, Maria Eloísa e também a Mariana, que estão aqui comigo hoje. Você acompanha outros episódios aqui na Tela da Band, também vai encontrar os episódios no YouTube, até a próxima!